BR 354, pessoal. Pensa em umas curva-iadas que parecem um S, pessoal. Tô indo pra uma cidadinha que chama Itamonte, tá 41km daqui lá. Vou carregar lá, pessoal. Tem mais curva do que cobra quando tá enrolada, pessoal. Rio de Janeiro, aqui a gente vai passar divisa com Minas, divisa do estado de São Paulo. Porque, lógico, eu vou pra Minas, né? Mais divisa de Rio de Janeiro, divisa de São Paulo, divisa Minas. Tudo pertinho, pessoal. Bem dizer, você vai chegar a andar, bem dizer, na divisa. Ah! É muita curva, pessoal. Você imagina ser carregado aqui. Porque carregado, você pode entortar toda a carga, pessoal. Então, você tem que andar mais devagar ainda, carregado. Carregado, você tem que andar mais devagar ainda. Porque você toma cargo ou toma o caminhão. A pegada é bruta, galera. A pegada é bruta. Era muito carregado em Duque de Caxias, pessoal. Cancelou a carga. E aí a carga só poderia, talvez, tinha carga agora na parte da tarde. Então, pessoal, como tava nesse tal de talvez... Então, não dá pra saber. Vai que chega de tarde e não tem carga, eu fico pra amanhã. E aí o encarregado acabou que pega a carga... Acabou ajeitando essa carga pra cá, pessoal. Ele acabou ajeitando essa carga pra cá. E aí eu vou carregar essa carga aí, pessoal. E aí o encarregado acabou que pega a carga. Pra Jundiaí. Provavelmente eles estão fazendo serviço com atenção aí, pessoal. Provavelmente eles estão fazendo serviço com atenção aí. 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 Provavelmente eles estão fazendo serviço com atenção. Provavelmente eles estão fazendo serviço com atenção aí. Provavelmente eles estão fazendo serviço com atenção aí. Provavelmente eles estão fazendo serviço com atenção aí. Região muito linda, linda, linda É muito linda, linda, linda O Brasil é maravilhoso O Brasil é maravilhoso Aí lá eu vou carregar pra Coca-Cola A parte boa da Coca-Cola A parte boa da Coca-Cola eu descarrego muito mais rápido que a Ambev Aquela que eu ia carregar em Duque de Caxias que cancelou Ia ser pra Ambev E essa que eu vou carregar vai ser pra Coca-Cola Lá em Jundiaí também Olha o pet pessoal atravessando a pista Bom dia D E aí E aí Aí, divisa e estados São Paulo e Rio de Janeiro, tá vendo, pessoal? Que eu falei que é Rio, São Paulo e é misturado Mas eu tô indo em Minas Vai aqui, galera Jesus amado Imagina com 25 mil quilos, galera Dá pra ver a placa da carreta Imagina você com 25 mil quilos aqui A pegada é fruta Agora já foi parte do estado de São Paulo, pessoal E depois vai pro estado de Minas E pra voltar eu tenho que fazer esse caminho aqui E me pegar a Dutra Olha a outra, galera É curva em cima de curva Curva em cima de curva Até chegar lá, pessoal Vamos fazer serviço com atenção aí também Até vou perceber pelo solavanco E aí 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 Tem a serra raiada do lado dos morros, pessoal Muito bonita Muito bonito, hein Talvez daí vocês não conseguem ver muito bem Só na hora que a gente tá sentindo Ela Resta raiada do lado dos morros Olha o restaurante aí Ah, meu filho Ah, meu filho Se é a bola no lugar desse Não adianta você buzinar, não Se vir outro de encontro Você tá lascado Tem que ver se vai buzinar Vai resolver alguma coisa Eu vou jogar lá no meio das árvores Pra você passar Foi que ele faz a merda dele E buzina, pessoal Acho que vai resolver alguma coisa Eu vou andar lá no meio das árvores Lá com carreta Pra ele não bater de frente com o outro Não mais que eu posso fazer Segurar Se der tempo, deu Não deu Ele que se lasque Ele conhece a rodovia Ele sabe que não dá pra andar Não dá pra andar Isso aqui não é carro Se ele optou por ultrapassar O problema é dele A responsabilidade é dele Não é minha Se tiver um caminhão pesado Da minha frente Eu não vou ultrapassar No lugar desse Eu não sou doido E a hora de vir De lá pra cá Também, pessoal Sabendo que é tudo subida A hora de vir De lá pra cá É virar De ponta cabeça Pra baixo Igual morcego E aí Se você apavorar Você vai ficar Sem freio Chegar lá embaixo Chegar lá Você não consegue fazer a curva Se deixar embalar Você não faz a curva Nem lá embaixo Nem em lugar nenhum Curva muito fechada Aí o Rio de Janeiro São Paulo Divisa de estado De novo Quer dizer Nós saiu do Rio Entrou no estado de São Paulo Agora saiu do estado de São Paulo Voltou pro estado do Rio de Janeiro De novo Agora faz parte do Rio de Janeiro De novo E depois Ainda vai entrar em Minas Estado de Minas Olha aí a curva Pessoal E aí E aí Ainda falta 32 quilômetros ainda, galera Ainda falta 32, pessoal O perigo aqui é se encontrar outra carreta, pessoal Tem que comer faixa, senão pega lá no guarda-irreio E a outra que vinha, ela tem que comer faixa do mesmo jeito Então é muita paciência num lugar desse, pessoal Não adianta apavorar Se apavorar, o desespero te leva você a ruína Igual aquele carro que ultrapassou eu E aquele lá não foi o único, não E aquele carro lá não foi o único, não Antes de eu começar a fazer o vídeo, pessoal Teve outros que já ultrapassou eu também Eu ia deixar pra fazer o vídeo ao que estivesse voltando, pessoal Falei, mas vai que as vezes eu tava voltando lá pra cá Vai ser de noite Então por isso que eu comecei a filmar pra vocês verem aí Você tem que comer faixa, pessoal Não tem jeito Eu falei, vai que até eu carregar e sair de lá pra voltar pra cá Vai tá de noite, aí vai e não vou Não vai ficar aquela visão legal aí Pelo menos um resumo aí pra vocês verem, pessoal BR-354 BR-354 That's it Vamos lá. Só vai subindo, galera. Daqui a pouco não encontra São Pedro. Quero ver na hora de voltar de lá pra cá. Vai ter que ter muita paciência. Com 25 mil quilos de carga, pessoal. Com 25 mil quilos de carga. Tem gente que ainda fala, né? Eu vou conhecer outros países que ganham a Mega Sena. O Brasil é maravilhoso, pessoal. O Brasil é lindo, lindo. Ó, galera. Ó. O Brasil é lindo, galera. Lindo. Maravilhoso. Você vai num lugar e fica 10 dias, 5 no outro, uma semana em outra. É maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. 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 Amém. Você imagina se quebrar um veículo aqui, pessoal, na curva. Pelo menos a qualidade do asfalto é top. Não é, não é. Se inscreva no canal. Amém. Sim. 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 Você viu aí, pessoal? Perdeu? Chega a sair dando aquele capizinho ali, pessoal Da carreta E aí E aí E aí E aí E aí Ainda tem 27km ainda, pessoal 27km ainda Não tem visão nenhuma, pessoal Você só tem visão que você entra na curva Ainda tem visão que você entra na curva É uma estrada que cortou no meio do mato Pessoal, eles asfaltaram ela Tá vendo? No meio da altura do morro lá em cima Tá vendo? E aí asfaltou Acabou virando uma BR Eu não sei se na cabeça deles Quando eles asfaltaram Eles acharam que só ia passar carro aqui Porque eles poderiam ter enlarguecido Meio metro cada lado Ou pelo menos um metro E aí asfaltaram E aí asfaltaram E aí asfaltaram E aí asfaltaram Já ouviu falar da dança do esquisito É bem isso, pessoal Mas que é top Muito lindo Lindo, lindo, lindo A natureza Já tem 25km, pessoal Jesus Dá uns 30km E aí de volta 60km Pessoal Mais ou menos desse jeito Aqui, ó 60km Esse é o perigo E aí o perigo é a curva, pessoal Não cabe Sem comer facho Finalizar aí, pessoal O vídeo não ficar muito longo Pode ser que depois Entrando no estado de Minas Dá uma melhorada Mas em Minas Também é muito morro Não sei, não Provavelmente capaz de Vem dizer Quase estiver chegando Lá na cidadinha Desse jeito Assim Na cidade de Itamonte 14 de agosto 2024 14 horas e 20 minutos É, agora aqui Parece que tem um aliviado Um pouco, pessoal Mas é morro, galera É morro É morro E curva E mais curva E mais curva, pessoal 9 eixos Aí você tem que planejar Uma outra rota Nem que fosse andar Nem que fosse andar Um 100 km a mais Para conseguir chegar Minas gerar, pessoal Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais É maravilhosa, pessoal É desse jeito Então Então quando falar Minas Gerais Pessoal Jesus amado Entrada e saída Entrada e saída De caminhão Provavelmente Estamos fazendo Aquele mesmo Serviço De contenção Pessoal, pessoal Provavelmente Já está entrando No estado De Minas Gerais É mesmo, pessoal Estão fazendo Mesma coisa É feio, galera Feio, entre aspas Na maneira de expressar Daqui a pouco A gente está chegando Lá no céu Daqui a pouco A gente está lá No céu, galera Um abraço aí, pessoal Deus abençoe Porque a resumo Está por aí, pessoal Na volta Faz mais uns vídeos Para vocês virem aí